Gente, hoje vocês vão ver o quanto nossos vídeos fazem a diferença na vida das pessoas e o quanto isso tá se espalhando cada vez mais. Oi! Tudo bem, senhora, dona Maria? Tudo bem. Tudo bom. E aí, seu José Carlos? Tudo bem? Opa, tudo bem? Ah, machuquei nem percebi. Mas a sorte foi só um machucadinho. Deixa eu falar pro senhor. Tô tirando daqui da frente um pouco. Nesses tempos nós tava conversando, aí o senhor tava falando sobre a profissão do senhor, né? Tudo que o senhor já fez. É, ele já foi pedrinho. Pedreiro, carpinteiro, fez de tudo um pouco, né? Eletricista. Eletricista. E, rapaz, tem um pessoal, a dona Eurides e o senhor Dê, eles assistem a gente e de uma forma ou de outra eles entraram em contato com um rapaz que alugou uma casa deles que é de rincão. E lá na casa deles tinha uma ferramenta sobrando lá que eles usaram poucas vezes. E eles falaram assim, ó, manda pro Zé Carlos. Olha que legal. Ai, meu Deus do céu. Você nem imagina o que que é, mas eu vou te pegar aqui pra você ver. Olha que legal aqui, seu José Carlos. Olha isso, é uma furadeira, velho. Ele falou que usou duas vezes, uma furadeira profissional, seu José Carlos. Não brinca. Sério, né? Meu Deus, é bom. Você vê, José Carlos? Meu Deus, é bom. Vamos chegar ali. Vamos lá, vamos lá, José Carlos. Olha, e aí eu falei pra eles, eu falei assim, ó. Não, tá tranquilo. Nós estamos num traço aqui, que hoje é tarde e a gente vai ter reunião, né? Ah, tá. Então, vamos receber o pessoal. Obrigado, meu anjo. Tá tudo, eu almocei agora. Obrigado, tá, linda? Obrigado, viu? A gente vai receber o pessoal, então vamos dar uma organizada, né? Ah, sim, claro. Pra receber o bem, né? Pra receber o pessoal. Que benção. Então o senhor tá dando uma geral aqui. Olha só, pessoal doanhado. É, que tem um anjo, olha, aqui atrás. Ah, que benção. Olha, que benção. Isso, José Carlos. Então, aí a senhora viu lá que o senhor usava ferramentas, tudo. Rapaz, isso é uma benção. É uma benção, não é? Uma furadeirinha. Uma furadeirinha. Uma furadeirinha. Furadeirinha profissional. Olha que benção. E ela é bem portátil, assim. Não é daquelas grandona que toma espaço, nada. Ai, que beleza, meu bem. Olha, que beleza. Ai, que beleza. Que Deus abençoe a doação. Ai, Deus abençoe a doação. Que beleza. Que benção, hein? Que benção. Nossa, ele usa essas coisas. Eu não aguento ficar quieto. Que é, tá sempre caçando o que fazer, né? Que benção. Eu tô ajudando ele agora também, que é pra reciclagem. Ah, é, dona Maria. Olha, que bom. Distrai um pouco, né, dona Maria? Aí vocês conversam bastante. Bate um papo, né? Nós vai evitar conversa. É uma parte de reciclagem. Aqui. Que juntava água, arrumava um quartinho. Então passava tudo pra lá, em lugar coberto. Tudo lá no quartinho. Ah, pra não tomar água, não juntar água. Tudo dá dengue. Ah, entendi. Muito bom. Não sei se você já escutou. Esse papelão aí formou tudo hoje já. Tudo hoje? Sabe, cara, levantamos cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã? Cinco horas da manhã. Menino do céu. Cinco horas da manhã dá pra dar café. Olha só. Que benção. E descarregou? Descarregou? Descarregou esse papelão. Agora aqui dá muita gente. Ô, seu José Carlos. Pega o pezinho pra você ver. Pega o pezinho pra você ver. Pega o pezinho pra você ver, quer? Encaixa. Rapaz do céu. E você colocou mais coisa dentro. Foi arrumando. É, vai recuperar dentro. Você foi ajeitando. Olha aqui, rapaz. Olha aqui. Olha. Rapaz. Que benção. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Ah, melhor, né? Porque aí não tem dengue também, né? É, não tem dengue, né? A gente tá conseguindo um dinheirinho até praticamente razoável. É, então. Que Deus abençoe também muito bem. Mas depende de muito esforço. Esforço, bem cuidado. Porque não é só os outros. Nós também estamos correndo risco. É, nós. Nós estamos correndo risco. Por falta de cuidado. Pegar uma dengue. É. Ou um vizinho. Pegar uma dengue aí ou um vizinho. Vai lá em figura de casa, né? Sim. Então, a gente não quer. A gente quer cuidar. Aqueles... Aquelas outras lá, elas estão tudo dentro daquela lá. Vem trompadas com uma tampa. Sim. Entendi. Uma tampa abaixo de tudo está com uma tampa. Entendi. Pra não juntar água. Pra não juntar água. Uma tampa ainda. Muito bom. Isso é muito bom. Zé, gostou então da ferramenta? Gostei muito. Agradeceu lá... Senhora... Eurides. 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 E o senhor D. É isso, o senhor D. Que Deus abençoe muito vocês. Que ponha uma luz no caminho de vocês. Estou muito feliz com o presente que foi enviado pra mim.